A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode escapar aí, Silva! Você nunca vai fugir de mim! Eu já estou mudando as coisas para você! Você vai ganhar! Socorro! Ah... Ah... Ah! Ah! E aí? Ah... Encontrou? Na verdade. Lá está ele! Acho que é melhor a gente ir. O que você fez? Não é uma boa hora para perguntas. Vamos! Então onde está a sua peça do Éden? Nos tire daqui e talvez eu descubra! Não é uma boa hora para perguntas. Boa, garota! Ô, calma! Sim! Jacob, cuidado! São papais, Jacob! Documentos, pesquisa! Vem lá, tá aqui! Jacob! Se querem mesmo, sabe? Vem lá! Indo bem, garoto! Venham até aqui nos pegarem! Jacob! Poderia dirigir para as caixas de cuidado? Está comprometendo os documentos! Ah, coitados dos documentos! Talvez você prefira parar aqui! Se querem mesmo, botar! Descobre! Precisamos levar esta arca para um lugar seguro! O que acha que eu estou tentando fazer? Se fosse adivinhar, diria nos matar! Calma! Calma! Preciso de mais munição! Aqui! Nós vamos precisar pular! Mas e a arca? Mexe para lá! Pule! Já! Ora, isso foi divertido! Obrigado pelo convite! Temos que repetir! Porcaria! Temos que repetir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL